Olá, meus caríssimos amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para mais um vídeo, mais um vídeo para a nossa playlist Transforme-se. De praxe, todo sábado, ou a grande maioria dos sábados, nós colocamos vídeos para pessoas que estão realmente passando por situações complicadas na vida. Durante muito tempo, muitos jovens entraram em contato comigo por e-mail explicando que estavam passando por situações complicadas na vida, não sabiam como lidar com certas situações, e aí eu resolvi criar essa playlist com o intuito de trazer parábolas, histórias, contos budistas, para que as pessoas pudessem realmente ter uma palavra, um amparo ou um exemplo a seguir que realmente nos leve a sair de uma situação complicada na vida, uma depressão, uma tristeza, algo que nos toma realmente. Então, assim, eu criei a playlist Transforme-se, e a base dela são livros que eu vou trazer para vocês com histórias, parábolas, contos budistas, onde eu lerei um capítulo, e a partir desse capítulo, nós vamos realmente criar o contexto que se adequa à sua vida. Continuando aí de praxe, nosso último sábado, eu vou trazer para vocês koans, que são histórias budistas reais, só que do budismo zen, o budismo japonês. E mediante esse budismo japonês, nós vamos tomar como exemplo e ver se realmente se encaixa a história dessas pessoas que existiram ao longo da nossa. Preste atenção nesse capítulo desse livro, que é muito, muito legal. Um orgulhoso guerreiro chamado Nobushigi foi até Hakuin Ekaku e perguntou. Só uma adenda, o Hakuin Ekaku, ele morreu em 1768 e foi um eminente monge da tradição Hinzai do budismo japonês medieval. Ele foi um abade do templo Myoshinji em Kioto. Bom, então ele foi até Hakuin e perguntou. Se existe um paraíso e um inferno, onde estão? Quem é você? Perguntou Hakuin. Eu sou um samurai, um guerreiro, exclamou. Você é um guerreiro? Riu-se, Hakuin. Que espécie de governante teria tal guarda? Sua aparência é de um mendigo. Nobushigi ficou tão raivoso que começou a desembanhar sua espada, mas Hakuin continuou. Então você tem uma espada? Ah, sua arma provavelmente está tão cega que não cortará minha cabeça. O samurai continuou a desembanhar a espada, avançou pronto para matá-lo, gritando de ódio e nesse momento Hakuin gritou. Acabaram de se abrir os portais do inferno. Ao ouvir essas palavras e percebendo a sabedoria do mestre, o samurai embainhou sua espada e fez-lhe uma profunda reverência. Acabaram de se abrir os portais do paraíso, disse suavemente Hakuin. O texto clássico do budismo dizem que o céu e o inferno são muito semelhantes. Em ambos os locais há uma mesa imensa com alimentos deliciosos. As pessoas estão sentadas em cadeiras altas e com conchas longas amarradas em seus braços. Portanto, não conseguem dobrar os cotovelos. No céu, todos sorriam infelizes e satisfeitos, pois as conchas são capazes de levar os alimentos diretamente para a boca de quem está sentado do outro lado da mesa. No inferno, todos gritam e insultam mutuamente, tentando em vão se autoalimentar. Assim, céu e inferno dependem do seu estado mental de contentamento ou enfesamento. Esse koan chama-se céu e inferno e é realmente uma história muito, muito inteligente. Afinal, o que vai depender entre o céu e o inferno ou o inferno e o paraíso é o seu estado mental. Claramente, se você olhar para os dias de hoje e pegar essa parábola, esse koan e aplicá-lo, você vai ver que você se enquadra em ambos. Existem momentos que você está feliz, contente, você está alegre, você está jocoso com os seus amigos. Em momentos que tiram você do sério, você está ali enfurecido no seu inferno pessoal, não sabe como lidar, não sabe como sair, você grita com todo mundo, briga com todo mundo, xinga todo mundo. E assim sucessivamente, dia e noite, noite e dia, você arbitra entre o céu e o inferno, o inferno e o céu. Essa é a vida de muitas pessoas. Infelizmente, tem pessoas que transformam a sua vida num inferno constante. As pessoas conseguem se distanciar do próximo, as pessoas conseguem afastar-se do próximo, elas conseguem viver longe dos outros porque elas se tornam tão insuportáveis que, infelizmente, o convívio é impossível. Além disso, existem pessoas que vivem constantemente nesse estado de mediocridade, não somente carregando o inferno, mas carregando suas falsas impressões do mundo. E isso é um estado bem alarmante de decepção do próximo próprio ser porque torna-se tão complexo e tão complicado você conviver com essas pessoas que criam verdades sobre as coisas que realmente nunca existiram. Criam histórias, fake news, criam universos que nunca existiram. Você vai conversar com o cara, o cara, ele realmente tem uma impressão tão errada do mundo, das coisas, da vida, e que é assustador. Ele não só vive num inferno total, mas ele simplesmente tem uma vida que não tem como mudar. Eu já me deparei com muitas pessoas assim na vida e assusta porque você não sabe como fazer com que a pessoa saia de uma situação tão cega e errada. O paraíso, ele não é só de atitudes, ele é um estado mental, um estado emocional contínuo. Quanto mais você purifica sua mente, quanto mais você purifica suas emoções e tem um estado pleno de conhecimento, o paraíso, ele se torna muito mais vívido às pessoas. Mas, infelizmente, enquanto você se coloca numa posição de brigas constantes, de infernos constantes na sua vida, você só vai atrair esse tipo de coisa para você. Quanto mais tumulto, quanto mais situações complicadas você tiver, mais você vai atrair isso. Difícil você sair de um poço se você não tem a corda que lhe puxe. Essa corda é o seu estado de consciência, de percepção sobre os erros que você tem feito em sua vida. Essa é uma parábola extremamente importante e que, obviamente, desmistifica até mesmo o conceito de céu e inferno tradicional que nós temos pela própria igreja. Então, prestem muita atenção no que foi dito, vejam e revejam esse vídeo, assistam inúmeras vezes, para que vocês tenham o conhecimento real do que é o céu e o inferno aplicado na sua vida. Não fique esperando, dizendo que existe um inferno depois que eu morrer ou um paraíso depois que eu morrer. O que vai ter que terminar, o que vai vir depois que você morrer, é aquilo que você aplica no seu dia a dia. Então, não espere o seu julgamento final, entre aspas, se todos os dias você é julgado por você mesmo, pela sua consciência, pelo seu caráter, pela sua índole, por aquilo que você é e aquilo que você faz aos outros. Não transforme sua vida no inferno, não transforme a vida dos outros no inferno. Reflita constantemente como você passa o seu dia, o que você faz da sua vida, como você pode fazer para melhorar cada vez mais o indivíduo que você é. E, por consequência, você vai melhorar a vida de todos ao seu redor. Caso contrário, você vai estar fadado, sim, ao seu inferno diário e, provavelmente, pós-morte também, porque você só vai ter aquilo como consciência. Aquilo que você fez em vida vai se refletir aquilo que você vai ser no pós-vida. Tá bom? É uma parábola curta, mas é de extrema importância, então, por favor, assistam cada vez mais esses vídeos, reflitam sobre aquilo que é dito, vejam a aplicabilidade disso no seu dia a dia e tenham certeza do que vocês estão fazendo na vida de vocês. Tá bom? Vamos lá. Recadinhos finais. Todos sabem, pelo menos quem acompanha o meu canal e assistiu mais de um vídeo, que eu sou um terapeuta, um psicoterapeuta, licenciado internacionalmente. Sou mais ou menos como se fosse um terapeuta holístico aqui no Brasil, tá? Então, eu fiz, realmente, fiz uns 15 anos de estudos com relação a terapias alternativas, e essas terapias alternativas, eu me licenciei internacionalmente em um instituto renomado, onde a gente consegue complementar a medicina tradicional que é aplicada hoje. Então, pessoas que têm problemas físicos, emocionais, mentais, espirituais, ou qualquer outro tipo de enfermidade, e até mesmo para limpar a sua casa, retirar as energias ruins de seu lar e de seu escritório, têm me mandado e-mail solicitando ajuda. E essa ajuda nós temos publicado no canal por meio de duas playlists. A playlist do depoimento dos inscritos e a playlist do limpeza de casas, onde vocês veem, realmente, o resultado e a aplicabilidade das técnicas. Então, se você está passando por essa situação e precisa de ajuda, você deve encaminhar um e-mail para limpezadecasas.gmail.com Não é Facebook, não é Instagram, não é WhatsApp, não é qualquer outro meio de comunicação. É somente, somente, ok? O limpezadecasas.gmail.com Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos dois sistemas de doação. Um sistema de doação que é por meio do Seja Membro, que você clica aqui embaixo e você doa oito reaisinhos e ajuda a gente firme e forte a continuar aqui na plataforma ou mesmo pelo sistema Paypal, que você pode também nos ajudar. Está aqui embaixo como você deve seguir para poder doar qualquer tipo de valor. E, por último, o nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Bom, como eu sempre digo nessa playlist, Namastê, meus nobres e queridos cafanhotos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.